Fui convidada para o sururu, na casa de Zé, na casa de Zé Sururu no leite de coco, tem tomate, tem cebola Cheiro verde e pimenta de cheiro, sal e limão, assim é o tempero Cheiro verde e pimenta de cheiro, sal e limão, assim é o tempero Fui convidada para o sururu, na casa de Zé, na casa de Zé Serra é fogo, sururu, no azeite de babassu Basta cozinhar um pouco, na mão vai a prova do sal No final bota o leite de coco Na mão vai a prova do sal, no final bota o leite de coco Eu vou dizer pra vocês, sururu é bom com farinha d'água Tem torradinha lá na feira da praia grande São Luís do Maranhão Lá na feira da praia grande, São Luís do Maranhão Fui convidada para o sururu, na casa, dizendo a casa